Uma vez eu fui ensinar um noivo e uma noiva estavam se preparando para o seu casamento e eles me perguntaram, mas Rabino, por que antes do noivo entrar na roupa, ele precisa passar e cobrir a noiva com um véu? Logo eu respondi, assim está explicado, que o noivo precisa fazer essa ação de cobrir a noiva com aquele véu para mostrar que o casamento precisa ser um casamento eterno. E não importa se depois de alguns anos o rosto da noiva pode envelhecer, muitas coisas podem mudar, o jeito de ser pode mudar, mesmo assim eles estão casando, já que a alma deles são unidas lá em cima e eles estão casando porque eles realmente acreditam que são a alma gêmea e vão continuar casados, não importa o que aconteça. Vêm nossos sábios e explicam, assim também aconteceu entre o povo judeu e a Kadosh Baruch Hu. Nós casamos, o povo judeu e Deus tem uma união eterna. No 9 de Ava, dia que foi realmente destruído o Beit HaMikdash. Nossos sábios explicam que na hora que o Beit HaMikdash estava sendo destruído, estava sendo queimado, existiam os queruvim, que são aqueles anjos que ficavam dentro do Kodesh Akodashim. Está escrito que aqueles anjos com cara de criança acontecia um milagre, que quando o povo judeu se comportava, ia no caminho de Deus, eles se olhavam um para o outro, cara a cara. Porém, quando o povo judeu não estava se comportando, eles viravam um de costas para o outro. Nossos sábios explicam que assim acontecia e na hora da destruição do Beit HaMikdash, estava sendo destruído já que o povo não soube se comportar, fizeram ódio gratuito e por isso o Beit HaMikdash foi queimado e foi destruído. Logo, deveria estar os queruvim, um afastado, um de costas para o outro. Explicam nossos sábios que naquele momento da destruição, eles estavam um de frente para o outro e mais ainda, um abraçando o outro. Assim estavam os queruvim dentro do Kodesh Akodashim, um abraçando o outro, mostrando o maior amor que Deus estava sentindo ao povo judeu naquele momento. E logo a gente deve estar se perguntando, mas se Deus ama tanto o povo judeu, por que estava destruindo Beit HaMikdash? Explicam nossos sábios que naquele momento estavam sendo perdoados os pecados do povo judeu e por isso realmente deveria haver essa destruição do Beit HaMikdash. Porém, Deus queria mostrar ao povo judeu que não importa o que aconteça, não importa se o povo pecou ou não, ele continua amando cada um do povo judeu. Ainda continua, esse casamento é algo eterno e por mais que o Beit HaMikdash foi destruído, essa união entre Deus e o povo judeu vai existir sempre para a eternidade. Vêm nossos sábios e explicam, nesse dia, Nove Diav, é um dia triste, é um dia que foi destruído o Beit HaMikdash, mas também é o dia que representa o maior amor ao povo judeu. Deus preferiu destruir as paredes do Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash fisicamente, mas ele continuou com o amor que ele sente ao povo judeu, esse amor eterno, como o marido e a mulher no momento da Rupa, que eles se gostam e se amam e estão dispostos a ficar casados, mesmo com o rosto da esposa coberta, mostrando que o amor vai ser eterno e eles vão estar juntos para sempre. Assim, explicam nossos sábios, no dia Nove Diav foi destruído, mas também no dia Nove Diav será reconstruído o Beit HaMikdash, já que nesse dia a Kadosh Baruch Hu mostra o verdadeiro amor que ele sente por cada um de nós, que assim seja, que esses dias tristes possam se transformar em dias alegres com a reconstrução do terceiro Beit HaMikdash, com a reconstrução de Jerusalém, em breve nossos dias. Amém.